Não sei porquê Insisto tanto em te querer Se você sempre faz de mim o que bem quer Se ao teu lado sei tão pouco de você É pelos outros que eu sei quem você é Eu sei de tudo com quem andas, aonde vais Mas eu desfaço meu ciúme mesmo assim Pois aprendi que o meu silêncio vale mais E desse jeito eu vou trazer você pra mim E como prêmio eu recebo teu abraço Subornando o meu desejo tão antigo E fecho os olhos para todos os seus passos Me enganando, só assim somos amigos Por quantas vezes me dá raiva de querer Em concordar com tudo que você me faz Já fiz de tudo pra tentar te esquecer Falta coragem pra dizer que nunca mais Nós somos cúmplices, nós dois somos culpados No mesmo instante em que teu corpo toca o meu Já não existe nem o certo nem o errado Só o amor que por encanto aconteceu E é só assim que eu perdoo os teus deslizes E é assim o nosso jeito de viver Em outros braços tu resolves tuas crises Em outras bocas não consigo te esquecer E é assim que eu perdoo os teus deslizes E é assim que eu perdoo os teus deslizes E é assim que eu perdoo os teus deslizes Tenho um coração Dividido entre a esperança e a razão Tenho um coração Bem melhor que não tivera Esse coração Não consegue se conter a ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar, decorar a tua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da lua Saciar esta loucura Dentro de ti Canta coração Que esta alma necessita de ilusão Sônia coração Canta coração Não te enche a se amargura Esse coração Não consegue se conter a ouvir tua voz Pobre coração Pobre coração Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro Cara a cara Cara a cara Beijo a beijo E viver Para sempre Dentro de ti Quem dera ser um peixe Quem dera ser um peixe Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar Decorar as tuas cinturas Fazer silhuetas de amor A luz da lua Saciar esta loucura Dentro de ti Um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Um peixe Um peixe Para enfeitar Decorar as tuas cinturas Fazer silhuetas de amor Toda a luz da lua Saciar esta loucura Dentro de ti Dentro de ti Para sempre Dentro de ti Dentro de ti Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora E conta logo tua mágoa toda para mim Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Que não vai embora Que não vai embora Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora E conta logo tua mágoa toda para mim Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Que não vai embora Que não vai embora Amor, eu quero teu carinho Porque eu vivo tão sozinho Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora Se ela vai embora Porque gosta de mim Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora E conta logo tua mágoa toda para mim Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Que não vai embora Que não vai embora Que não vai embora Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora E conta logo tua mágoa toda para mim Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Que não vai embora Que não vai embora Porque gosta de mim Amor, eu quero teu carinho Porque eu, ai, vivo tão sozinho Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora 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 Não sei se a saudade fica ou se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Porque gosta de mim O aço dos meus olhos Os olhos e o féu das minhas palavras acalmaram meu silêncio, mas deixaram suas marcas. Se hoje sou deserto, é que eu não sabia que as flores com o tempo perdem a força e a ventania vem mais forte. Hoje só acredito no pulsar das minhas veias e aquela luz que havia em cada ponto de partida. Há muito me deixou, há muito me deixou. Ai, coração alado, desfolharei meus olhos neste escuro véu. Não acredito mais no fogo ingênuo da paixão. São tantas ilusões perdidas na lembrança. Nessa estrada, só quem pode me seguir sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ah, coração alado, desfolharei meus olhos neste escuro véu. Não acredito mais no fogo ingênuo da paixão. São tantas ilusões perdidas na lembrança. Nessa estrada, só quem pode me seguir sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Ai, coração alado, desfolharei meus olhos neste escuro véu. Não acredito mais no fogo ingênuo da paixão. Não acredito mais no fogo ingênuo da paixão. São tantas ilusões perdidas na lembrança. 생각andando mais no fogo ingênuo da paixão. São tantas ilusões perdidas na lembrança. Não acredito mais no fogo ingênuo da paixão. Desescolhei meus olhos Neste escuro céu E não acredito mais No fogo ingênuo da paixão São tantas que meus olhos Perdi-las na transação São tantas que meus olhos Perdi-las na estrada Sempre sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Ai, coração Lá, já, já, já Olá, já, 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 já Eu sonhei com você Eu quero me deitar numa tarde assim namorar Entre o azul do céu e o verde do mar Tanta coisa ainda há Amanhã tudo pode acontecer Hoje a nossa vida é pequena Amanhã tudo pode anoitecer Se você vem comigo eu não choro mais O que eu quero dizer O teu sorriso atrai Entre as coisas mais lindas Você me dá prazer Você me dá cartaz De tudo que eu preciso Amanhã tudo pode acontecer Hoje a nossa vida é pequena Amanhã tudo pode anoitecer Se você vem comigo eu não choro mais Caiu o azul do céu sobre o verde do mar Tanta coisa ainda há Você me dá prazer Você me dá cartaz Se você vem comigo eu não choro mais Ya, 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 ya O que eu quero dizer, o teu sorriso atrai, entre as coisas mais lindas Você me dá prazer, você me dá cartaz, em tudo que eu preciso Amanhã tudo pode acontecer, hoje a nossa vida é pequena Amanhã tudo pode anoitecer, se você vem comigo eu não choro mais Caiu azul no céu, sou o verde do mar, tanta coisa ainda lá Você me dá prazer, você me dá cartaz, se você vem comigo eu não choro mais Se você vem comigo eu não choro mais Se você vem comigo eu não choro, se você vem comigo eu não choro mais Se você vem comigo eu não choro mais Se você vem comigo eu não choro mais Se você vem comigo eu não choro, se você vem comigo eu não choro Láááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL DE IROSIMA NOS OLHOS DAS MENINAS DO SERTÃO PÁSSAROS PERDIDOS NA NEBLINA E O MEDO DE SE APAIXONAR MAS HÁ UM PÁSSARO QUE VENCE UM AVIÃO E O MEDO POR QUEM PICASSO EXPLODIU SEU CORAÇÃO PRA QUE O CÉU FICASSE AZUL PRA QUE O PLANETA FOSSE UM E A HUMANIDADE ENCONTRASSE A MÃO HÁ FOTOGRAFIA HÁ FOTOGRAFIA DE IROSIMA NOS OLHOS DAS MENINAS DO SERTÃO PÁSSAROS PERDIDOS NA NEBLINA E O MEDO DE SE APAIXONAR MAS HÁ UM PÁSSARO QUE VENCE UM AVIÃO POR QUEM PICASSO EXPLODIU SEU CORAÇÃO PRA QUE O CÉU FICASSE AZUL PRA QUE O PLANETA FOSSE UM E A HUMANIDADE ENCONTRASSE A MÃE PRA QUE O CÉU PRA QUE O PLANETA FOSSE UM DO OUTRO LADO DO SEU CORAÇÃO O CORAÇÃO DO OUTRO LADO 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 CO Então DO OUTRO LADO DO OUTRO LADO Ela é bonita, é bonita demais Ela é bonita, é bonita demais Quero saciar minha sede milhões de vezes, milhões de vezes Na força dessa beleza que eu sinto firmeza e paz Por isso nunca desapareça, nunca me esqueça, não te esqueço jamais Eu digo e ela não acredita, ela é bonita demais Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, é demais Eu digo e ela não acredita, ela é bonita demais Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, é demais Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, é demais Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, é demais Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, é demais Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, é demais Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, é demais Vão sair para pescar, vou levar as minhas mágoas Para as águas fundas do mar Hoje à noite namorar Sem ter medo da saudade E sem vontade de casar As velas do mucuripe Vão sair para pescar Vou levar as minhas mágoas Vou levar as minhas mágoas Vou levar as minhas mágoas Para as águas fundas do mar Hoje à noite namorar Sem ter medo da saudade Sem vontade de casar Calça nova de riscado Palitó de trânsito Palitó de linho branco Vedendo Que até o mês passado Lá no campo ainda era flor Sob meu chapéu quebrado O sorriso ingênuo e frango De um rapaz novo encantado Com vinte anos de amor Aquela estrela é dela Vida, vento, vela Leva-me daqui Calça nova de riscado Balitó de linho branco Que até o mês passado Lá no campo ainda era flor Sob meu chapéu quebrado O sorriso ingênuo e franco De um rapaz novo encantado Com vinte anos de amor Aquela estrela é dela Vida, vento, vela Leva-me daqui Aquela estrela é dela Vida, vento, vela Leva-me daqui Vida, vento, vela Vida, vento, vela Vida, vento, vela Eu vou encurtar o caminho, amor Que insiste em me afastar de ti Vou voando como um passarinho, amor Chegar cantando como um bem-te-vê Vou levando comigo uma grande saudade Pois sei que ninguém sente saudade assim Vou deixar contigo ao menos a metade Só pra te mostrar o que se passa em mim Vou pôr um rubi em teu peito vazio Aqui de tão longe só posso sonhar Que vou te abraçar como um animal no cio Pra essa distância que é meu tormento, amor Testemunha do que já sofri O que me vale é meu pensamento, amor Que só existe pra pensar em ti Quando a gente espera não perde a esperança Quando eu te encontrar com uma estância louca Com a mesma alegria de uma criança Como um beijafor vou sugar tua boca Vou pôr um rubi em teu peito vazio Aqui de tão longe só posso sonhar Que vou te abraçar como um animal no cio Vou pôr um rubi em teu peito vazio Vou pôr um rubi em teu peito vazio Só posso sonhar que vou te abraçar como um animal no cio Eu pôr um rubi em teu peito vazio Ansiedade de ter-te em meus braços Murmurando palavras de amor Ansiedade de ter-te em meus braços Murmurando palavras de amor Ansiedade de ter-te em meus braços Ansiedade de ter-te em meus braços E tua boca voltar a beijar Quem sabe estão chorando meus pensamentos As lágrimas são pérolas que caem no mar O eco adormecido desse meu lamento Te fez estar presente no meu sonho Quem sabe estás chorando ao recordar-me E aperte o meu retrato com frenesi E chega ao teu ouvido a melodia selvagem Que é toda essa tristeza de estar sem ti Ansiedade de ter-te em meus braços Murmurando palavras de amor Ansiedade de ter os teus encantos E tua boca voltar a beijar Quem sabe estão chorando meus pensamentos As lágrimas são pérolas que caem no mar E o eco adormecido desse meu lamento Te fez estar presente no meu sonho Quem sabe estás chorando ao recordar-me E aperte o meu retrato com frenesi Chega ao teu ouvido a melodia selvagem Que é toda essa tristeza de estar sem ti Chega ao teu ouvido a melodia selvagem Chega ao teu ouvido a melodia selvagem Que é toda essa tristeza de estar sem ti Aiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia Ai, 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 ai Não sei, não sabe ninguém Por que canto fardo Neste tom aguado de dor e de pranto E neste tormento Todo sofrimento Eu sinto que a alma cá dentro se acalma Nos versos que canto Foi Deus Que deu luz aos olhos Perfumou a rosa Deu ouro ao sol e prata ao luar Foi Deus Que me pôs no peito Um rosário de penas Que vou desfiando e choro a cantar Pois as estrelas do céu Fez o espaço sem fim Deu luto às sandurinhas Pai, deu-me esta voz Se canto Não sei o que canto Misto de ventura Saudade e ternura Ou talvez amor Mas sei que cantando Sinto mesmo quando Se tem um desgosto Se tem um desgosto E o pranto no rosto Nos deixa melhor Foi Deus Que deu voz ao vento Luz ao firmamento E pôs o azul Nas ondas do mar Foi Deus Foi Deus Que me pôs no peito O rosário de penas Que vou desfiando E choro a cantar Fez poeta Fez poeta Fez poeta o roxinó Pois no campo O alecrim Deu as flores A primavera Ai, deu-me esta voz A mim Fez poeta O roxinó Pois no campo O alecrim Deu as flores A primavera Ai, deu-me esta voz A mim Só uma coisa Me entristece O beijo De amor Que eu não roubei A jura secreta Que não fiz A briga De amor Que eu não Causei Nada do que posso Me alucina Tanto quanto O que não Fez Nada do que quero Me suprime Do que por não saber Ainda não quis Só uma palavra Me devora Aquela Que o meu coração Não diz Só o que me cega O que me faz Infeliz É o brilho É o brilho É o brilho do olhar Que eu não Sofre Só uma palavra Me devora Aquela Que o meu coração Não diz Só o que me cega O que me faz Infeliz É o brilho do olhar Que eu não Sofre A jura secreta Que não fiz A briga A briga de amor Que eu não Causei Nada Do que posso Me alucina Tanto quanto O que não fiz Nada do que quero Me suprime Do que por não saber Ainda não quis Só uma palavra Me devora Aquela Que o meu coração Não diz Só o que me cega O que me faz Infeliz É o brilho do olhar Que eu não sofri Só uma palavra Me devora Aquela Que o meu coração Não diz Só o que me cega O que me faz Infeliz É o brilho do olhar É o brilho do olhar Que eu não Sofre Só o que me cega 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 Me devora Me devora O que me cega O que me cega Onde houver Desespero Desespero Que eu leve a esperança Onde houver tristeza Que eu leve alegria Onde houver trevas Que eu leve a luz Ó mestre Fazer Fazer que eu procure Fazer que eu procure mais Consolar que ser consolar Consolar que ser consolar Compreender Compreender que ser compreendido Amar que ser amado Pois é tanto que se recebe É perdoado que se é perdoado E é morrendo Que se vive Para a vida eterna Compreender que ser amado 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 Eu andei à toa, na cidade nua, tentando te encontrar Tanto olhar na cara das pessoas, lágrimas na rua Você me fez chorar Meninos num caminho escuro, sem nenhum futuro Em que acreditar? Vai naufragar o barco das promessas Que loucura é essa? Preciso acordar Meu pensamento voa, atravessa o mundo E volta ao nosso amor Solitário anjo da garoa, apesar de tudo Você me abandonou Vão acabar o ouro dessas matas O brilho das cascatas E o verde desse mar Você é tudo que ainda me resta Há fogo na floresta E cinzas no luar Quero escutar uma notícia boa Lágrimas na rua O vento levará No momento de paixão O amor tem seu poder Vem depressa de avião Estou apaixonado Estou apaixonado por você Não demore por favor Nem pense no que vai acontecer Você é tudo que ainda me resta Há fogo na floresta E cinzas no luar Vão acabar o ouro dessas matas O brilho das cascatas E o verde desse mar Meu pensamento voa Atravessa o mundo E volta ao nosso amor Solitário anjo da garoa Apesar de tudo Você me abandonou Vão acabar o ouro dessas matas O brilho das cascatas E o verde desse mar Você é tudo que ainda me resta Há fogo na floresta E cinzas no luar Quero escutar uma notícia boa Lágrimas na rua O vento levará No momento de paixão O amor tem seu poder Vem depressa de avião Estou apaixonado por você Não demore Não demore por favor Nem pense no que vai acontecer Você é tudo que ainda me resta Há fogo na floresta Há fogo na floresta Há fogo na floresta E cinzas no luar E cinzas no luar Vão acabar o ouro dessas matas O brilho das cascadas E o verde desse mar Quero escutar uma notícia boa Lágrimas na floresta O vento levará Você é tudo que ainda me resta Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira Mania que dá e passa Feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra pagar Sei errei Tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida Coração na mão Desejo pegando fogo Sem saber direito a hora e o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Ai, se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira Mania que dá e passa Feito brincadeira O amor deixa marcas Que não dá pra pagar Sei errei Tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida Coração na mão Desejo pegando fogo E sem saber direito a hora e o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Ai, se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa amor A porta vai estar sempre aberta amor O meu olhar vai dar uma festa amor Na hora que você chegar Sei que errei Sei que errei Sei que errei Tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida Cabeça doida Coração na mão Desejo pegando fogo E sem saber direito a hora e o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Ai, se eu fosse você, eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor E o meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor E o meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Quando penso em você Fecho os olhos de saudade Tenho tido muita coisa Menos a felicidade Correm os meus dedos longos Nem versos tristes que invento Nem aquilo a que me entrego Já me dá contentamento Pode ser até amanhã Sendo claro, feito o dia Mas nada do que me dizem Me faz sentir alegria Eu só queria ter doado Um gosto de francoesa Pra correr entre os candeiros E esconder minha tristeza E eu ainda sou bem moço E eu ainda sou bem moço pra tanta tristeza E deixemos de coisa, cuidemos da vida Pois se não chega morte ou coisa parecida E nos arrasta moço sem ter visto a vida E eu só queria ter doado Um gosto de francoesa Pra correr entre os candeiros E esconder minha tristeza E eu ainda sou bem moço pra tanta tristeza E deixemos de coisa, cuidemos da vida Pois se não chega morte ou coisa parecida E nos arrasta moço sem ter visto a vida E eu já sou bem moço E se não chega morte ou coisa parecida E eu ainda sou bem moço São as águas de março fechando o ferrão Não beça de vida no nosso coração É tal que o resto é o meu filho É o meu Deus que me tocou É um pouco sozinho São as águas de março fechando o ferrão Não beça de vida no nosso coração São as águas de março fechando o ferrão Música Onde a máquina me leva não há nada Horizontes e fronteiras são iguais Se agora tudo que eu mais quero já ficou pra trás Qualquer um que leva a vida nessa estrada Só precisa de uma sombra pra chegar A saudade vai batendo e o coração dispara Música Mas de repente a velocidade chora Não vejo a hora de voltar pra casa A luz do teu olhar no fim do túnel E no espelho a minha solidão Música O céu da ilusão que não se acaba A música do vento que não para Será que a luz do meu destino vai te encontrar Música Vejo a manhã de sol entrando em casa Música Iluminando os gritos das crianças Os momentos mais bonitos na lembrança Não vão se apagar Música Ai quem me dera encontrar contigo agora E esquecer as curvas dessa estrada Eu prefiro sonhar com os rios E lavar minha alma Alguém sentado à beira do caminho Jamais entenderá o que é que eu sinto agora Sou levado pelo movimento Que tua falta faz Música Havia tanta paz no teu carinho Na despedida fez um dia lindo Quem sabe tudo estará sorrindo Quando eu voltar Música Vejo a manhã de sol entrando em casa Iluminando os gritos das crianças Os momentos mais bonitos na lembrança Não vão se apagar Música Ai quem me dera encontrar contigo agora E esquecer as curvas dessa estrada Eu prefiro sonhar com os rios E lavar minha alma Alguém sentado à beira do caminho Jamais entenderá o que é que eu sinto agora Sou levado pelo movimento Que tua falta faz Havia tanta paz no teu carinho Na despedida fez um dia lindo Quem sabe tudo estará sorrindo Quando eu voltar 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 Amém. Eu tenho a boca que arde como sol O rosto e a cabeça quente Com Madalena vou-me embora Agora ninguém vai pegar a gente Dei minha viola num pedaço de pano Um escondirejo e um aguardente Mas um dia eu arranjo outra viola E na viagem vou cantar pra Madalena Não chore não, querida Decide certo, vinda Tudo aconteceu e eu nem me lembro Me abraça, minha vida Me leva em teu cavalo E logo no paraíso chegaremos Vejo cidades, fantasmas e ruínas A noite escuto o seu lamento São pesadelos e aves de rapina No sol vermelho do meu pensamento Será que eu dei um tiro no cara da cantina Será que eu mesmo acertei seu peito Vem, vamos voando, minha Madalena O que passou, passou, não tem mais jeito Naquela sombra vou armar a minha rede E olhar os solitários viajantes Beber, cantar e matar a minha sede Lá longe, onde tudo é verdejante Não chore não, querida Decide certo, vinda Tudo aconteceu e eu nem me lembro Me abraça, minha filha Me leva em teu cavalo E logo no paraíso estaremos O padre vai rezar uma prece tão antiga Domingo na capela da fazenda Domingo na capela da fazenda Brinco de ouro e botas coloridas Nós dois aprisionados nessa lenda Ouço um trovão e penso que é um tiro A noite escura me condena Não sei se vivo, morro ou deliro Depressa, pega arma, Madalena Tem uma luz por trás daquela serra Mira, mas não erra, minha pequena A noite é longa e é tanta terra Poderemos estar mortos noutra cena Ai, não chore não, querida Decide certo, vinda Tudo aconteceu e eu nem me lembro Me abraça, minha vida Me leva em teu cavalo E logo no paraíso dançaremos E logo no paraíso dançaremos E logo no paraíso dançaremos Não chore não, querida Decide certo, vinda Tudo aconteceu e eu nem me lembro Me abraça, minha vida Me leva em teu cavalo E logo no paraíso dançaremos Poderemos estar mortos noutra cena E logo no paraíso dançaremos 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 E logo no paraíso dançaremos